MÚSICA Wana Kachokwe Aham Dezanawa Amigo do povo Fenômeno Bassa Mister Kassendokami Jerônio Mudei a cara Superproduza 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 Rosário Pitti Shelly Mills Tudo limpo Chega Hana trabalho é trabalho Vamos misturar as coisas Diretor é na escola Doutor é no hospital Comandante na esquadra Aqui dentro de casa Você é minha mulher Na capoeira que manda o galo Eu sou professor, você aqui é delegada Eu aqui sou profeese, profeese, profeese Então tem cuidado, tem cuidado, tem cuidado ver conforme fala Respeito, todo mundo gosta Baixa mais um coche, baixa, baixa mais um coche Baixa, 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 baixa Baixa mais um coche, baixa, baixa, baixa Já baixa mais um coche, baixa, 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 baixa Dá-lhe eu, bro, dá-lhe eu Tá na trabalho é trabalho, na mistura e as coisas Diretor é na escola, prepara no hospital Comandante é na esquadra, aqui dentro de casa Você é minha mulher Na capoeira que mandei o caminho Na capoeira que mandei o galo Se mete, tira, se mete, mete, tira, se mete Se mete, tira, se mete, mete, tira, se mete Se mete, tira, se mete, mete, mete Xelene News Rosário Vite